Gravei com o Acácio também uma música, em 2010, aquela música cigana. Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração... Gravei com o Acácio e oferei um abraço pro Acácio também. Inclusive a gente tá com a música pra gravar aí. Aí quem sabe, talvez não seja um feat novo aí que a gente tava quase... Eu senti que o Acácio, não é sobre o Acácio, mas eu senti que ele deu uma parada. Ele deu uma pausa na carreira? Não, ele não deu uma pausa. Como ele até teve esses dias uma live, que eles fizeram em benefício ao Chicão, o motorista. Passipou o Ferrandinho, passipou o Homero, passipou ele. É como ele disse, né? Ele falou assim, não, chega um tempo que a gente vai dar uma cansada. O cara já vem há muito tempo na estrada do Acácio, né? Eu conheci o Acácio, não me lembro, meio ano, mas ele era... Tocava sanfona em uma banda de Monsanto chamada... Eu lembro. Suingo, balanço, era a banda do Chiclete. Eu lembro. O Chiclete já teve banda? Tô muito por outra banda. Logo depois, o Acácio veio pra banda daqui do Euclides Acunha, a banda do final da Ayrton Lee, que era Desejo e Mulher. Era. Tocava sanfona também. Peguei muito o show dele tocando sanfona, nas povoadinhas daqui de Euclides. Também acho que lá no Monsanto também. E é? Aí depois disso, ele foi... Não, mas por isso que eu parei, eu tô com essa torronada. Aí depois disso, ele foi pra São Paulo. Você falou, peguei muito, ouvi. Não, peguei o show. O show. Peguei o show, pelo amor de Deus. Não peguei, não. Do podcast, fala que pegou o Acácio. Não, essa semana eu soube que eu peguei uma pessoa ali que eu disse, nunca peguei. Eu disse, eu tô levando fama sem deitar na cama. E essa cama também não dá nem pra deitar mais. Mas enfim, voltando pro Acácio. Já aconteceu isso com você? A gente vai chegar... A gente vai chegar... Não atropelha, a gente vai chegar nessa parte. Mas, talvez, vamos falar de música ainda. Falando sobre música ainda. Então, você é uma pessoa que vai se adaptando ao cenário também, né? Sim, sim. Inclusive, eu falei isso no caminho pra Camila. Que assim, a gente que é artista pequeno, né? Competo na palavra. A gente hoje... A gente não consegue hoje definir... Um estilo próprio. Um estilo próprio. Assim, um estilo de... Hoje, quem me conhece sabe que eu sou da sofrência. Mas você também canta outras coisas. Só que no meu show, se você for no meu show hoje, eu canto piseiro. Porque a gente tem que tocar, infelizmente, o que tá tocando. Então, vamos lá.